No começo do programa, a gente falou da entrevista do dia, que hoje é sobre o projeto O Que Te Assombra? É um projeto muito interessante, que tá com uma programação nesse final de semana, houve ontem, um dos eventos desta programação. Tem hoje e tem no domingo. E aí a gente perguntou aqui para os ouvintes o que mais assombra eles. Olha só, até no YouTube, quem tá acompanhando, tá vendo aí que tem um fantasminha passando pela tela. Bom, o José Geraldo escreveu aqui para a gente, Guilherme, dizendo que o que mais o assombra é quando a esposa dele fala assim, vamos ao supermercado? Dá para entender o porquê. É, o Eduardo, também nosso ouvinte, já disse que são os boletos que assombram ele. E aí o Tiago de Souza já está aqui conectado com a gente para dar entrevista sobre o projeto, contar da programação. E olha, eu andei fazendo essa mesma pergunta, Tiago, e o Guilherme aqui me disse que ele tem mais medo de gente viva do que morta, viu? Bom dia aí para você. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carol. Bom dia, Gui. Olha, eu tô com os ouvintes e tô com vocês, eu tô com esses medos aí também. São os que eu mais tenho ultimamente. É, eu já... Obrigado, gente. Obrigada, viu, pela participação. Eu já tenho muito, assim, um receio, tive uma experiência de passear por algum parque ecológico. E tem também um outro prédio aqui que foi um casarão do Barão do Café, que hoje eu acho que ainda contempla a parte da faculdade da PUC de Letras, aqui no comecinho da Francisco Glicério, que tem aquele trecho ali onde os escravos ficavam alojados, né? E, realmente, aquilo me assombra. Eu fico, assim, sentindo aquelas emoções que eles podiam ter passado ali, né? É realmente bem forte. E Campinas tem muita história para contar, né, Tiago? Campinas tem muita história e elas transitam nesse universo que você acabou de falar, Carol. Porque, inevitavelmente, essas histórias, primeiro que elas são contadas ao longo de décadas, algumas são centenárias, mas o que mais importa para a gente é saber como elas foram concebidas. E aí passa muito por isso que você falou. Por exemplo, essas cicatrizes, essas feridas abertas não são nem cicatrizes. Por exemplo, acerca da escravidão, que Campinas é uma cidade estigmatizada ainda por esse tema. Ainda parece que não tratou e é por isso que talvez tenhamos tantas histórias ligadas a esse tema. muitas histórias ligadas também a temas femininos. Por exemplo, no Cemitério da Saudade, a gente visita uma milagreira chamada Desconhecida, que foi uma mulher que foi vítima de feminicídio. Então, por mais que pareça uma coisa de história muito fantástica, elas têm uma intimidade, essas histórias sobrenaturais, elas têm uma intimidade muito grande com a nossa própria construção social. Você acabou de falar, e de fato, a escravidão é algo que mobiliza uma série de sentimentos ruins na gente, mas eu sempre gosto de ressaltar sobre esse tema. E eu não acredito que o espírito dessas pessoas que sofreram tanto em vida continuam lá. Eu sempre digo que se você quiser encontrar verdadeiramente almas perturbadas pela escravidão, a gente tem que ir nos jazigos de quem escravizava. Olha, faz muito sentido, porque este sim carrega uma culpa e deve estar sendo perseguido no mundo espiritual. Uau! Exatamente. Tiago, vocês visitam alguns pontos aqui da cidade, você pode citar algum, a história que tem ali por trás de algum dia? É, ontem você já teve um passeio, né? Exatamente. Ontem a gente foi na Catedral, e o passeio da Catedral é um passeio um pouquinho diferente, porque ele é uma visita muito mais cultural e para acessar esse patrimônio histórico que a Catedral guarda do que necessariamente esse de hoje, que transita mais em outros universos, um pouco mais lúdico, que é o do Cemitério da Saudade. O da Catedral, eu sempre digo que é mais Indiana Jones do que Caça dos Fantasmas. Hoje tem um pouco dos dois também. Então, bom, tem várias histórias interessantíssimas. O Cemitério da Saudade, por exemplo, e eu gosto muito de contar essa história porque ela traz um personagem quase desconhecido da cidade, que é o Manuel Simões, o motorneiro do bonde da morte, que era um bonde que tinha o seu termo inicial na Barão de Jaguara e tinha como ponto final o cemitério. Até é uma ironia, né? O final do bonde que é o de todos nós, né? E o Manuel, tudo indica que o Manuel fosse sensitivo, porque ele tem muitas das histórias de assombração que são contadas por ele. Então, você imagina a vida desse homem. Para quem assistiu o Sexto Sentido, por exemplo, aquele menininho que via gente morta o dia inteiro, a vida do Manuel Simões era meio parecida. Então, grandes histórias são contadas por ele. E uma que eu acho muito interessante, que eles pegaram uma vez três freiras no cemitério da Saudade e eles seguiram com elas. Era a última viagem deles, já à noite, e eles seguiram até o centro e as freiras não pediam para descer em nenhum ponto. E aí, quando chegavam perto do ponto final, o Manuel resolveu cobrar as passagens dessas freiras e, quando ele se virou para cobrá-las, elas desapareceram na frente deles. Eu falo que as freirinhas eram caloteiras ainda, viajaram sem pagar. Mas essa é uma das histórias do Manuel Simões que são muito interessantes. Muito, muito interessantes. E eu acho bacana o projeto. Eu queria que você falasse um pouco de vocês que conceberam. É um grupo. E também o fato de que não é só em Campinas. Vocês já estão percorrendo outras cidades. Isso tem sido ampliado, né? Isso. A gente começou aqui. Foi totalmente intuitivo. A gente nunca imaginou o tamanho que fosse ficar. E é um projeto que sai de Campinas. A gente foi para São Paulo no primeiro lugar. E hoje a gente tem, talvez, o maior walking tour da cidade. Muita gente acompanha a gente. A gente tem a parceria do Reconheça São Paulo, que é um grupo que ajuda e faz a curadoria turística lá para a gente. Nós já estamos em Santos também com Reconheça. A gente tem Piracicaba, que a gente tem um apoio da Prefeitura de Piracicaba. E a gente foi para Belo Horizonte o ano passado e fez nosso primeiro passeio em Belo Horizonte. A ideia esse ano é a gente consolidar essas praças que a gente está e tentar colocar ainda o Rio de Janeiro e mais algumas cidades da região. Porque o nosso projeto é voluntário. Então, o que a gente quer, na verdade, é conectar essas cidades a partir desse tema, que é um tema que tem um magnetismo, que pode ser aproveitado para muitos outros debates. Primeiro, da preservação desses patrimônios, desses aparelhos públicos. Lógico, a gente sabe que cemitérios são aparelhos públicos que atendem uma necessidade sanitária. Mas eles não são só isso. São grandes museus a céu aberto que merecem ser preservados e merecem ser identificados como tal. Que é uma grande dificuldade que todo mundo que administra um cemitério tem, de mostrar que aquilo não é um lugar abandonado, não é um lugar que não pertence a ninguém, que as obras que estão lá podem ser vilipendiadas, roubadas, a qualquer tempo que nada vai acontecer. A gente quer mudar esse olhar nas comunidades e nos lugares que a gente chega. E tem dado certo. Claro que gera polêmica. Tem gente que... A polêmica é ótica porque a polêmica gera debate. A gente não acha ruim ter que explicar isso para as pessoas. Eu sei que tem muita gente que não compreende todas as dimensões. Acho que a gente vai fazer um Noites do Terror. Vou levar o pessoal no cemitério e vai sair correndo. Gente vestida de lobisomem, de caveira. Isso não vai acontecer. Não é esse o nosso propósito. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta de provocar o assunto. E é por isso que nós fomos super bem recebidos. Por exemplo, na Catedral. E sabe que não é uma alegoria. A gente não está lá para fazer bagunça. A gente está lá para dar voz para as pessoas que trabalham também. A gente faz isso no cemitério. O Gabriel, o professor Gabriel, que é funcionário da CETEC, nos acompanha, conta as histórias do cemitério. Eu até ia comentar isso, porque você comenta do Jefferson, e até também para dizer que tem um trabalho, vamos dizer, até de estudo e pesquisa para isso. Ah, não, tem bastante. Tem, né? Tem tanto... Então, é isso que é interessante. E também é difícil. Não é um trabalho acadêmico. Eu sempre digo que o meu compromisso é com as histórias de assombração. O que vem de história é o que a gente usa para situar as pessoas no tempo e espaço em que essas histórias foram concebidas. Mas, claro que tem um trabalho de curadoria, de pesquisa, para a gente não dar barrigada, para não falar da aterrada, para não contar histórias que não condizem com a sua essência, porque também tem isso. Como a gente tem muito assunto que é transmitido pela oralidade, inevitavelmente a gente vai encontrar várias versões de uma mesma história. Depende de onde você encontrou. E o que a gente conta para o pessoal sempre está ligado às versões que a gente encontrou, que a gente se separou. E o nosso passeio não é fechado. Então, quem fala, poxa, minha mãe, minha avó contavam essa história de outro jeito. A gente escuta outra história. A gente passa a contar outra história. Porque eu sempre digo que o que te assombra é fundado em dois eixos. Medo e afeto. Medo porque todo mundo tem. E medo não faz mal a gente ter. Medo é bom. O que é ruim é paranoia. O que é ruim é pânico. Isso bloqueia a gente. O medo faz a gente refletir, faz a gente pensar se a gente deve ou não. O medo protege a gente em alguma medida. Então, todo mundo tem medo de alguma coisa. E a outra é afeto. Porque essas histórias, elas trazem um componente afetivo de um tempo e espaço que você viveu feliz. Que a gente se reunia com a família depois do jantar. E alguém da família fazia, às vezes, de contador de história. Então, a gente lembra de pessoas amadas. Então, talvez seja essa a grande razão do sucesso do projeto. A gente acessa... E é muito engraçado, porque o nosso público é super plural. Então, todo mundo tem isso. E acho que até para o momento do país e das nossas vidas, até com esse universo de discussões e de brigas e tal, é muito legal ver a gente conseguindo comungar das histórias da nossa cidade, usufruir do patrimônio público, que é público, que é de todo mundo, junto, em paz. Que é muito gostoso isso. Só para finalizar, a gente está acabando o tempo aqui da entrevista, mas dando a programação aqui. Vamos lá. A programação de vocês. Hoje, 9 da noite, concentração em frente ao Monumento dos Combatentes da Revolução de 32, ali perto do Cemitério da Saudade, né? É um evento gratuito, mas vocês pedem doação de alimentos, né? Para o Banco de Alimentos de Campinas, para quem puder doar. E domingo, 9 da manhã, concentração no Largo da Santa Cruz, no Cambuí, saída 9 e 15. Caminhada de aproximadamente 5,5 km, né? É um 6, mas a gente vai fazer uma paradinha no MIS, para voltar às histórias de lá e para beber uma aguinha no banheiro. Mas imagino que seja mais legal a noite, dado o teor do evento, né? Mas não tem jeito de a gente acessar alguns lugares à noite aqui no centro. Por exemplo, o meu pé está às 8 da noite. Tem horário. O MIS está fechado. Então, a gente não consegue acessar alguns lugares se a gente fizer à noite. Entendi. É, mas vai que também alguém leva um susto aí ou faz uma brincadeirinha de mau gosto também. É bom ser de dia. Assim, a gente está com todas as... Mas, pessoal, deixa eu só falar uma coisa. A gente está com as inscrições super esgotadas para hoje, mas a gente volta para Campinas no dia 20, no feriado do dia 20, 21 e 22. A gente vai ter várias atividades, essas também. E a gente, pô, quer receber todo mundo aqui. Tem muita gente... Hoje vai estar... Imagino que seja muito cheio esse critério. Se você arriscar aí, tudo bem. A gente não proíbe, mas vai estar bem cheio. Vai estar cheio. E como que a gente faz para acompanhar essa programação ou se inscrever? Carol, sempre tudo o que te assombra. Todas as redes sociais. Tá. A gente, no nosso Instagram, a gente tem uma agenda. A gente coloca a nossa agenda mesmo no Instagram. Todo começo de mês, a previsão dos nossos encontros, né? E nas cidades que a gente vai estar. Então, esse mês a gente vai ter 14 em Piracicaba, que eu já sei, abril. 15 em São Paulo. E aí essa agenda de Campinas. 20, 21 e 22 aqui em Campinas. Tá certo. Então é só ir lá na rede social O Que Te Assombra e você acompanhar essa programação. Tiago de Souza, obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho aí do grupo. E siga em frente. A gente vai registrando aqui suas notícias também. Obrigado, Carol. Obrigado, Guil. Um beijão para todos os ouvintes e ouvintes. CBM Campinas. Oferecimento Recap. Sindicato dos Postos de Combustíveis.